Olá pessoal, eu sou Cajal Antonelli, sou motorista de caminhão e também sou youtuber. Eu quero falar sobre um assunto que está engasgado aqui. Eu venho relutando desde o início do mês passado se eu devia ou não discutir publicamente a respeito das mudanças no Código de Trânsito propostas pelo Presidente da República, que se passarem pelo Congresso Nacional, irão beneficiar apenas os motoristas e infratores e também o crime organizado. E não trarão nenhum benefício para aqueles que respeitam as leis e andam direito, como eu e você. O foco do Código de Trânsito brasileiro é a preservação da vida, mas essa proposta de mudança no CTB do Presidente vai na contramão desse objetivo em vários aspectos. Mas eu quero tratar hoje, especificamente, de um dos pontos que o projeto pretende mudar. Eu me refiro à lei do exame toxicológico do cabelo, que flagra o usuário que usa drogas regularmente e que veio para separar o joio do trigo, o ruim do bom. Talvez, sofrendo pressão de um grupo de caminhoneiros que tem medo do exame, Bolsonaro decidiu, sem mais nem menos, revogar a obrigatoriedade de motoristas profissionais das categorias C, D e E de se submeterem ao exame toxicológico. Ele ignora todas as informações e os dados estatísticos positivos sobre o exame. Eu fui pesquisar e descobri que, entre os anos de 2015 e 2017, os acidentes envolvendo caminhões caíram 34% e, com ônibus, 45% nas rodovias federais. E uma matéria que vi na internet mostrava uma pesquisa realizada pela Polícia Rodoveira Federal e pelo Ministério Público do Trabalho, que demonstrou que, antes da lei, 34% dos motoristas usavam algum tipo de droga. E na última pesquisa feita agora, em 2019, esse percentual caiu para 14%, o que representa uma queda de 60% no consumo de drogas envolvendo motoristas de caminhões. Eu sei que o presidente da República é contra as drogas e que fala muito em combater o tráfico de drogas, e eu acredito que ele realmente quer isso, mas essa proposta de acabar o exame toxicológico vai no sentido contrário. Você, assim como eu e muitos carreteiros, sabemos que tem muito motorista que usa ribite e cocaína para ficar acordado e, por causa disso, tira o frete e serviço de quem não usa drogas. E pior, esses motoristas estão dirigindo a mesma pista que nós, que não usamos, colocando em risco a sua vida, a minha e de todos que estão na estrada. Eu entendo o drama dessa turma do trecho, mas quando alguns conhecidos me dizem que preciso usar porque tem conta para pagar, eu sempre respondo, e eu não tenho? Todo mundo tem conta para pagar. A gente também sabe que o sujeito que usa drogas passa a conviver com o traficante. Muitos carreteiros recebem a oferta de transportar drogas escondida na carga legal, mas não fica só nisso. Acabam levando armas, contrabando e ainda dão dicas da carga de outros colegas que podem ser roubadas. E quando alguém começa a lidar com um bandido, é difícil se livrar dele. Outro dia vi uma notícia de que o caminhoneiro estava recebendo R$ 5 mil para transportar a soja e R$ 30 mil para esconder uma tonelada de maconha no meio dos grãos. Esse carreteiro deixou de ser transportador de carga para ser traficante. Além disso, ele vai cobrar mais barato pelo frete da carga oficial porque está ganhando muito mais no transporte da droga. A carga legal é só um disfarce. Esse tipo de mal profissional, além de manchar a boa imagem da categoria, ainda contribui para que os valores dos fretes sejam ainda piores, fazendo uma concorrência injusta com aqueles que não utilizam droga para se manterem acordados em jornadas absurdamente longas. É claro, pois o cara que usa droga para se manter acordado gasta menos tempo entre as viagens, consegue dar mais viagens, consegue entregar carga em prazos cada vez mais curtos, atendendo a uma determinação abusiva de transportadores e patrões criminosos. Mas as consequências disso podem ser trágicas e vidas podem ser perdidas. Inclusive a minha e a sua. Eu tenho certeza de que 90% dos motoristas profissionais são a favor da continuidade do exame toxicológico do cabelo e não aceitam ouvir que foram os caminhoneiros que pediram o fim do exame. Isso não é verdade. E ainda dá a impressão que queremos usar droga. Espero que o presidente corrija isso. E os parlamentares não deixam acabar o exame toxicológico. Até para o bem dos motoristas que usam droga, porque o exame obrigatório estimula essa turma a largar a droga. Vários amigos que não conseguiam deixar de usar, ao ver que perderiam a carteira, decidiram parar. Eles estão felizes com isso e as famílias muito mais. Também acho que todos os motoristas deveriam ser obrigados a passar pelo exame. Principalmente a garotada, quando vai tirar a carteira. Eu não quero drogas na estrada e em nenhum lugar. Todo mundo que vai dirigir tem que estar em boas condições. Sem usar drogas. Assim como já sabemos que não se pode beber qualquer quantidade de álcool e dirigir. Mas esse é um papo para outro vídeo.